E a destruição de uma cidade bíblica do Antigo Testamento foi confirmada pela ciência. Uma nova técnica detecta campos magnéticos antigos em tijolos queimados e foi usada para confirmar a destruição de Gathe há 3 mil anos. Curioso, vamos agora aos detalhes. Uma descoberta arqueológica surpreendente confirma um evento histórico de mais de 3 mil anos, mencionado no Antigo Testamento, a destruição da cidade filisteia de Gathe, descrita como o lar dos gigantes, entre eles, Golias. Usando uma técnica inovadora para detectar campos magnéticos antigos em tijolos queimados, os pesquisadores conseguiram confirmar o episódio, até então não comprovado pela ciência. Conforme descrito na Bíblia, a cidade de Gathe foi capturada e saqueada pelas forças de Hazael, rei de Aram Damasco, isso por volta de 830 a.C. A análise de uma parede derrubada no sítio arqueológico no local, atualmente conhecido como Tel Safi, sugeria inicialmente um colapso gradual ao longo de décadas. Porém, a nova técnica revelou uma realidade diferente. Joav Vaknin, pesquisador líder do estudo, explicou que a argila dos tijolos contém partículas ferromagnéticas, que se alinham com o campo magnético da Terra quando aquecidas, a altas temperaturas como em um incêndio. Essa descoberta, medida por um magnetômetro, sugere que os tijolos foram queimados no local, indicando uma destruição rápida da estrutura e não um processo gradual, como se acreditava anteriormente. Os autores do estudo aplicaram a técnica de desmagnetização térmica, que confirma que todos os tijolos apontavam para a mesma direção magnética, e isso é consistente com uma ocorrência de incêndio no local da estrutura. Se os tijolos tivessem sido queimados em um forno antes da construção, as orientações magnéticas deles seriam diferentes. Essa descoberta não só confirma o relato bíblico da destruição de Gat, mas também indica que a tecnologia de queima de tijolos em fornos só chegou à região muito depois, quando os romanos já estavam por lá.